Porque ele riu-se na altura. Pois riu que eu também vi. Estavas-te a rir sim. Quem está na discoteca que diga? É verdade ou é mentira? Ela disse que vai ser o primeiro a estrear. Lembra-me a estar assim? Foi essa a expressão que eu usei. Não entres para ir, não entres para ir. É aquilo que eu disse quando ela se foi meter comigo lá na cama, por exemplo. Ok, que eu estava bem, não sei o quê. É a minha resposta. Queres que eu trato mal? Mas tu sabias que eu estava a brincar contigo porque eu até conversei com a Ana antes e estava a brincar contigo, tu percebeste que eu estava a brincar e a Cláudia, entretanto, começa a discutir comigo e tu foste incapaz de dizer que nós estávamos a brincar simplesmente. Nem sequer te enteste isso. Aquilo havia de ser a sério? Eu e a Cláudia começamos a discutir uma com a outra por uma razão parva, porque eu estava a brincar e o Enzi, entretanto, veio cá chamar a Cláudia e nem eu nem ela sabíamos que o Enzi a tinha chamado e que ela não sabia que eu estava a brincar. E quando eu expliquei à Cláudia, a Cláudia percebeu aquilo que eu lhe tinha dito. Isso é lógico que era a brincar, se fosse a sério então era aqui um drama. Agora eu também dá-me graça, tu estás a querer mandar as coisas para cima de mim porque aquele balão que foi ali reventado já nem sequela estava a ser filmada nessa altura. Eu não estou a mandar as coisas para cima de ti. E tu fizeste-lhe uma mesma. O que eu te estou a dizer é que a situação da cama, por exemplo, tu foste lá para provocar e eu deixei... Eu estava a brincar contigo. A brincar, provocar, brincar igual. Diz-me que conheces tão bem, pois diz-me que não me conheces. Agora, eu deixei-te deitar na cama, por exemplo, é que passa aqui que eu estava ali agarrado a ti a brincar. Eu não deixei-te deitar na cama, que era essa a intenção. Eu estava a te chamar para ir para a cama. Pronto, pá, mas... Eu estava a brincar. É isto que eu não entendo. Agora não te mostres tão indignada e não queres estar a virar as coisas. Não, mas estas... Bom, na verdade...